Amados irmãos, ouçam esse importante alerta de Nossa Senhora Rainha da Paz sobre o Brasil. Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração, suplicando a misericórdia de Deus para a vossa nação. A fumaça do demônio se espalhou pelo Brasil causando cegueira espiritual em muitas almas. Voltai-vos depressa. Arrependei-vos dos vossos pecados. A vossa nação tropeçará e pelas ruas haverá conflitos e derramamento de sangue. O Brasil estará na guerra. A bandeira, eis que nela está a causa da guerra. Rezai muito. Não fiqueis afastados. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Queridos irmãos, Nossa Senhora nos adverte da importância de nos arrependermos dos nossos pecados e clamarmos, por meio da oração, a misericórdia de Deus para a nossa nação, pois acontecimentos dolorosos estão por vir para o nosso Brasil. Coloquemos em prática os apelos da nossa Mãe do Céu. Lutemos com a arma da oração e nos afastemos do pecado. Para que assim Jesus possa livrar o nosso país desses sofrimentos. Tchau, tchau.